Olá! Bom dia! Bem-vindos! Bem-vindas! Vou esperar mais um minutinho até que todos possam entrar. Bem-vindos! Bem-vindos! A reflexão que eu quero trazer hoje, ela é rápida, mas eu acredito que extremamente necessária para esse momento. Como que você estava um ano atrás, março de 2020? Como você estava, aonde você estava? Por que que eu faço essa pergunta? O ano passado, em março de 2020, a pandemia já tinha começado, mas a gente estava, vamos chamar assim, no início da pandemia aqui no Brasil. Era uma novidade, muita gente tendo que se adaptar a um novo formato de trabalho, a um novo formato de dia-a-dia, de rotina, de cotidiano, enfim. Muita gente achando que essa pandemia acabaria até abril, muita gente achando que a pandemia acabaria até julho, continuando fazendo planos para o segundo semestre. Um choque, sem dúvida alguma, um medo e uma ansiedade muito grande. E ali naquele momento, com toda a mudança de vida que muitas pessoas fizeram, se adaptando ao home office, a gente pôde perceber que muita gente começou a olhar para a vida de uma forma diferente. A se fazer algumas promessas do tipo, ah, eu vou manter a minha qualidade de vida daqui para frente. Muitos perceberam que trabalhavam de uma forma exaustiva e não viam questões do seu dia-a-dia, não viam a sua família, seus amigos, de tanto que trabalhavam, puderam ter essa reflexão. E aí muitos, nessa situação, começaram a se fazer algumas promessas. A pergunta que eu quero deixar para vocês é, o que vocês vêm fazendo ou cumprindo de tudo isso que vocês pensaram, agiram, se prometeram há um ano atrás? Porque o que acontece? Um ano depois, a pandemia está muito pior do que estava um ano atrás. só que o que eu vi nesse período? Uma série de pessoas voltando a trabalhar exaustivamente, a não ver a família, a não prestar atenção na qualidade de vida. E essa é a prova de uma coisa que a gente sempre fala. O comportamento é repetitivo. porque a pessoa pode estar em home office, dentro da casa dela o tempo inteiro, rodeado pela família, mas não consegue estar com a família, não consegue ter um tempo de qualidade, não consegue estabelecer uma rotina de vida saudável, porque se deixa consumir pelo trabalho. E aí, qual que é o link que eu faço com isso para nossa reflexão? tem a famosa frase, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se a gente não mudar, esse comportamento vai se repetir. porque não é a pandemia, não é o trabalho, não é estar em casa que vai mudar as pessoas. Percebe? Você tem toda uma situação favorável, por exemplo, para estar mais perto da sua família, para ter mais qualidade de vida, mas de repente começa a trabalhar mais. de repente fica mais cansado, mais exausto do que quando ia para o escritório, quando tinha que ir para a empresa. Por quê? Porque o comportamento é repetitivo. Enquanto não parar, enquanto não tomar consciência desse comportamento, isso não vai mudar. porque a questão não é o home office, a questão não é a pandemia. A questão é aqui dentro. E aí, no meio de toda essa situação, no meio da tristeza, da dor, da ansiedade que a gente passa enquanto humanidade por esse momento de pandemia. Agora, estou falando desse ano. O que que eu percebo? Muito com os meus clientes. Nas ações de terapia. E com a interação que eu tenho também com vocês pelo Direct. Está todo mundo no limite. Está todo mundo cansado, exausto, de saco cheio, de estar nessa situação, de ver tudo o que está acontecendo. E tudo isso traz uma raiva muito grande, uma dor muito grande, uma tristeza muito grande. Agora, o que que tudo isso, raiva, tristeza, medo, dor, adianta neste momento? Se a gente permite que a gente fique vibrando nesta frequência de energia, de medo, raiva, tristeza, o que que a gente vai atrair? Medo, raiva e tristeza. E você, atraindo isso, você acha que você vai estar contribuindo para o planeta, para este momento e para você, ou não? O que acontece? É fácil olhar para a situação toda que está acontecendo, ver o sistema de saúde da forma que está, ver pessoas tão próximas, tão queridas morrendo, não tendo lugar em um hospital. Não, não é. Agora, os médicos, as pessoas que estão na linha de frente, essas pessoas precisam do nosso apoio. Essas pessoas precisam da nossa compreensão, que a gente emane a maior energia para elas, precisam do nosso reconhecimento. Pessoas em necessidade muito pior do que nós aqui, estão passando fome, não tem aonde ficar. Milhares desempregados. O que que você pode fazer para ajudar nessa pandemia? De que forma você pode ajudar alguém nessa pandemia? Talvez você tenha condições e possa doar cesta básica, fazer uma doação, enfim. Mas tem uma forma que todo mundo que está aqui nesta live pode ajudar. E aí eu vou repetir uma história para vocês, que eu já falei diversas vezes em diversas lives. Para ajudar qualquer pessoa, você precisa primeiro se ajudar. É a história do avião. O avião está despressurizando. Você coloca primeiro a máscara em você e depois na pessoa que está ao seu lado. Por quê? Você pode como ajudar nesse momento? Com a sua energia. Com a sua vibração. Com aquilo que você emana para o universo. Então, se cuidando. E aí o cuidado que eu falo aqui é óbvio. Tem todo esse cuidado que não é meu papel, que eu não vou ficar falando aqui. Mas usar máscara, ficar em casa, isolamento, distanciamento social, álcool, 70. Tudo isso. Mas um cuidado também do que você pensa. Dos seus sentimentos. Do seu estado interno. Do que você vibra. Este cuidado. Por quê? Se você consegue estar de uma forma mais centrado. Mais conectado. Mais presente. Você consegue ajudar. Nesse momento. Onde a energia do planeta está muito densa. Onde a energia do planeta está muito pesada. Onde nós temos essa sensação. De estar exaustos. Cansados. Com medo. Esgotado. Querem saber quando isso tudo vai acabar. Tudo isso é normal. Mas nós precisamos continuar sustentando. Porque a pandemia não acabou. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Porque hoje a meditação. Eu quero trazer em cima disso. Que cada um aqui possa se conectar. Com o que tem aqui dentro. Que cada um aqui possa olhar. Para dentro. Essa é a forma que a gente tem aqui de ajudar. Tendo a consciência de que não acabou. Eu estou. Ok. Então. Vamos meditar. Se sentem. Mantenha a coluna bem ereta Se você estiver sentado em uma cadeira, apoie os dois pés em paralelo, no chão Se você estiver sentado no chão, cruza suas pernas na posição de lótus ou posição do índio Alinhe a coluna, alinhe o queixo Lembra de manter um ritmo de respiração que seja confortável De manter este ritmo de respiração durante toda a meditação Fechem os olhos Faça três ciclos de respiração consciente Inspirando E expirando E expirando E expirando Mantenha a coluna, no chão E expirando E expirando E expirando E perceba a sua respiração. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que sai. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que entra. E consciente da sua respiração, vá tomando consciência do seu corpo. Perceba o ar que entra. 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 E fique em contato com este sagrado e com este divino para você. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que entra. E assim, se sentindo conectado, consagrado com o divino, amorosamente, traga a atenção para o seu coração e sinta o seu coração. Sinta as batidas do seu coração. Sinta a força e o poder do seu coração. E perceba aí no seu coração o grande sentimento de amor que existe aí dentro. E sentindo este sentimento, sentindo o amor a partir do seu coração. Imagine este amor aí no seu coração representado por uma luz rosa. E a partir do seu coração, imagine, visualize e sinta esse amor e essa luz rosa se expandirem por todo o seu corpo. Imagine, visualize e sinta todo o seu corpo sendo preenchido pelo amor e pela luz rosa. Sinta todo o seu corpo sendo envolvido por essa luz rosa e preenchido por este sentimento de amor. E assim, permita que você espalhe para o universo o que tem aí dentro de você. E faça um compromisso com você mesmo de se manter conectado com aquilo que te faz bem. Se manter conectado com aquilo que é saudável para você. Amorosamente, traga as duas mãos para o coração. Vai integrando tudo aquilo que foi útil e bom para você. No seu ritmo, no seu tempo, abrindo os olhos. Para as pessoas que estão aqui na live. Se conectem com o baralhinho dos sentimentos. Se conectem com as cartas do baralhinho dos sentimentos que estão aqui na minha mão. Amizade. Amizade. Não há prazo ou espaço físico. Não há credo ou área de risco. É ter no coração. É ter no coração alguém que você ame por opção. É não entender e ainda assim não julgar. É compreender sem nem mesmo ser preciso falar. Uma flor que colhemos para sempre cuidar. Tenha carinho com as amizades verdadeiras. Eu quero... Antes da gente encerrar. Primeiro dizer para vocês... Reforçar o que eu falei no começo. Que cada um possa aqui ter a consciência de que forma pode ajudar o todo a passar por este momento. Aqui no ITK a gente tem buscado estar junto com vocês da forma óbvia que é possível. Que nesse momento é online. Aqui pelas lives de meditação. Pela live que a gente faz durante a semana do ITK Conecta. Essa semana a gente tem uma novidade, uma surpresa para vocês. Que é um novo quadro no ITK. Que é o ITK Comenta. Que vai ser feito comigo, com a Carla e com o Bruno juntos. Nós estamos com as mentorias online. Com os atendimentos individuais online. E além disso, eu, Bruno, Carla, José Luiz, nós que estamos aqui nas meditações. A gente sempre deixa a nossa página do Instagram pessoal disponível. Eu falei isso na minha página recentemente e reafirmo aqui. É um canal que eu deixo aberto para vocês. Mandem mensagem, mandem direct, mandem dúvidas, mandem perguntas, mandem sugestões. E a gente responde da forma que for possível. Eu estou respondendo. Às vezes demora um pouco, mas a gente responde todos. Eu faço questão disso. E a forma que a gente tem para contribuir e ajudar nesse momento. A gente entende que muitas pessoas estão, sim, precisando de ajuda. Muitos não têm condições de arcar com um atendimento terapêutico. Então, a gente faz os vídeos, faz a caixinha de perguntas para ajudar da forma que dá. A minha página é arroba Rafael Underline Kadomoto. Eu estou aberto e à disposição. Para que todos nós possamos passar por isso de uma forma melhor. Mais conectados e mais presentes. Ok? Algum de vocês aqui provavelmente viram que o Tadashi anunciou na página dele que ele está voltando. Ele está voltando de uma forma independente. Em uma carreira solo. E como ele anunciou na página dele, ele volta para a meditação das 6 horas da manhã. A partir de amanhã, domingo. Muitos de vocês aqui chegaram nas meditações através do ITK. Através do Tadashi no ano passado. Alguns aqui chegaram depois. Alguns chegaram nesse ano. A gente tem consciência disso. Que muitos entraram na meditação recentemente. Aqui já pelo Instituto. Mas a nossa iniciativa do ITK, quando o Tadashi se ausentou, foi exatamente poder continuar esse trabalho para que vocês não ficassem desamparados. Então, hoje, o ITK se despede desse horário das 6 horas da manhã da meditação. E a gente continua juntos. A gente continua meditando ao meio-dia no desafio da SoulSync. E às 20 horas. A gente continuará meditando junto todos os dias ao meio-dia. Fazendo o desafio de 21 dias da SoulSync. E na meditação das 20. Então, hoje, eu encontro vocês na meditação das 20 horas. E amanhã, também na meditação das 20. Hoje, a Carla vai estar com vocês ao meio-dia. Então, para os que a gente se encontra na roda do meio-dia até meio-dia. E para os que a gente encontra na roda das 20 até as 20. Gratidão a cada um e um bom dia. Que hora a gente ganou-dia. E para os que a gente encontra na roda do meio-dia até meio-dia. E para a gente se encontra na roda do meio-dia. E para os que a gente encontra na roda do meio-dia. Obrigado.